Jetson Fernandes chegou aos 50 jogos com a camisola principal do Benfica. O médio encarnado está aqui connosco para uma entrevista por causa desses 50 jogos. Jetson, boa tarde. Antes de mais, ao fim de 11 épocas, segunda na equipa principal, 50 jogos, foi um sonho tornado realidade. Qual é o sentimento nesta altura? Boa tarde. Não esperaria fazer 50 jogos tão rápido, em tão pouco tempo. Um sonho, um verdadeiro sonho tornado realidade, desde o primeiro dia que vesti esta camisola. Sempre tive objetivos e sonhos de pisar grandes palcos e sempre mais longe com a camisola do Benfica. Para mim, esta é uma marca muito importante e espero fazer muito mais. São 50 jogos, foi campeão nacional logo no primeiro ano. Este ano também o Benfica já conquistou a supertaça. Poderia pedir o melhor? Melhor só se no ano passado tivesse-se ganho mais títulos a níveis coletivos. Porque para qualquer jogador da formação é um sonho ser campeão nacional, vencer uma taça. Qualquer conquista com este símbolo para nós da formação é um sonho. Não digo que seja um objetivo, porque o nosso primeiro objetivo é sempre chegar a este patamar. O segundo é manter, estar aqui. Somos felizes, temos tudo o que precisamos aqui nesta casa. Então, eu digo mais que foram coisas que foram acontecendo ao longo de boas experiências e de boas vivências nesta casa. Depois de muitos anos na formação, lembra-se do primeiro jogo oficial com a camisola do Benfica? Um jogo a 7 de agosto com o Fenerbahçe. Qualificação da Liga dos Campeões. Sim, sim, sei qual é esse jogo, mas acho que não foi esse o meu primeiro jogo. Oficial foi. Oficial. Mas foi um jogo importante para mim. Foi uma competição diferente. É uma competição de sonho de qualquer criança. Foi um jogo que eu não posso esquecer de forma alguma. A equipa esteve bem. Conseguimos a qualificação que queríamos. E uma semana depois faz o terceiro jogo e o primeiro golo na Turquia. Exato. São recordações que vão guardar comigo. Que vão levar sempre comigo no meu coração. Como desde o primeiro jogo, quando vesti a camisola do Benfica há 11 anos atrás. Como os jogos de todos que eu realizo com esta camisola. Ora, a 18 de outubro, ou seja, fez, no mesmo dia em que fez os 50 jogos, fez um ano em que o Jetson marcou o primeiro golo pelo Benfica. Um golo, em jogos oficiais, um golo ao Sertanense para a Taça de Portugal. Recorda esse momento? Eu recordo-me, foi... O primeiro, neste caso, o segundo golo, o primeiro, em competições nacionais. Em competições nacionais. Recordo-me, recordo-me perfeitamente. Foi um jogo no estádio do Coimbra. Era um jogo comum para o Benfica, porque nós jogámos qualquer jogo da mesma forma. Não pensámos no tipo de adversário que nós vamos apanhar. Olhámos todos da mesma forma. Respeitámos todos os adversários da mesma maneira. E jogámos sempre para ganhar. Então foi o que fizemos, vencemos e vencemos com qualidade. Agora, chegou a nova época, o Jetson revoltou agora após a lesão. Como é que foi também esse período de lesão e este regresso à competição? Foi um período difícil. Admito, foi um período difícil. Foi a minha primeira lesão. Não fui muito abaixo. Posso dizer que não fui muito abaixo, porque tive um grande suporte, não só da equipa técnica, como dos meus colegas. Ajudaram-me muito, mantiram-me sempre confiante. Fui sempre bem acompanhado, tanto pelos meus colegas aqui, como da equipa técnica, como fora, com os meus familiares, os meus amigos. Após ter voltado à lesão, aquilo que os meus colegas disseram foram sempre palavras muito motivadoras. Ajudaram-me em tudo que eu precisava, em tudo que eu necessitava naquele momento, ter uma confiança que eu precisava. E daí foi sempre trabalhar, treino a treino, para conquistar um espaço nesta equipa, que é o objetivo de qualquer jogador. E como é que têm sido as sensações neste regresso? Têm sido boas sensações. Tem havido períodos, como sempre, bons e menos bons, mas a equipa teve sempre, teve e tem sempre estado a um grande nível. Somos uma grande equipa, obviamente. E são coisas bonitas e coisas boas. 50 jogos no jogo frente ao Cova da Piedade para a Taça de Portugal. O Jetson jogou cerca de 25 minutos e ainda conseguiu ali uma assistência no último golo para o Vinícius. Como é que também analisa esse jogo, esses 50 jogos e essa assistência? Foi um grande jogo de toda a equipa, certamente. Conquistámos o nosso objetivo, que era o mais importante. Não tinha a noção de que serias o meu jogo numas 50 naquela altura, mas não fui a pensar no que seria. Seriam 50 jogos, seria contra o Cova da Piedade ou contra um outro adversário. É um jogo e nós jogámos todos os jogos para vencer. A assistência foi um fruto do trabalho da equipa. Foi uma sequência de lances que originou naquele momento, mas o objetivo da equipa era sempre a vitória e com esse pensamento fomos para o jogo. Muito obrigado, Jetson. Jetson Fernandes, em entrevista à ABTV, depois de ter cumprido os 50 jogos oficiais com a camisola principal do Sport Lisboa e Benfica.